Mas olha, o Tribunal de Justiça do Piauí passa a apostar em inteligência artificial para agilizar pedidos de medidas protetivas solicitadas por situações, por mulheres aí em situação de violência doméstica. É uma notícia boa, né? Tendo em vista essa quantidade, esse turbilhão de violência contra a mulher. Vamos ao vivo com o nosso repórter Rony Oliveira, que tem uns detalhes pra gente. Aqui, ó, dentro do Balanço Geral Manhã, na nossa telinha. Vem aqui, ó, vem pra tela, Rony Oliveira, vira aqui pra mim, vem aqui, vem aqui. Ô, Rony, quais os detalhes? Realmente é um passo importante porque vai agilizar esses processos e é disso que precisamos, né? Medidas mais eficazes. Quais os detalhes? As informações são suas. Olá, Tracy. Bom dia pra você e pra todo mundo que acompanha o Beijo de Manhã. Que prazer estar aqui de volta dividindo telinha com vocês, sempre uma honra. Exatamente, Tracy. Muito se fala em inteligência artificial, a gente fala sobre modernidade, tecnologia e avanços. E claro que o Tribunal de Justiça estaria seguindo também nessa linha, né? Utilizando a inteligência artificial aí pro bem, que seria pra poder agilizar os processos aí de medidas protetivas solicitadas por mulheres em situação de violência doméstica. A gente vai entender um pouquinho mais sobre como é que funciona esse projeto, que foi lançado nessa terça-feira. É o projeto Julia Notify. A gente vai conversar agora com o Jimmy Magalhães, que ele é assessor especial do Opala Lab, do Tribunal de Justiça do Piauí, que ele vai explicar pra gente mais como funciona esse projeto. Bom dia, Jimmy. Assessor, queria que você falasse pra gente um pouquinho o que de fato é esse projeto. Bom, a Julia foi lançada em 2023 e ela tem vários modos na área de automação processual. E esse processo lançado na terça-feira diz respeito a agilizar o processo de medida protetiva. Ou seja, de acordo com a Lei Maria da Penha, o artigo 18, a medida tem que ser apreciada em até 48 horas. Mas nós temos um volume de processo gigantesco no Tribunal de Justiça e às vezes fica difícil pescar isso. O que a Julia Notify faz? Pesca esse processo do PJE, do processo judicial eletrônico, e leva para o WhatsApp do juiz, a hora que for. Então, a medida protetiva é protocolada com o BO lá na delegacia, depois protocolada no Tribunal de Justiça e até 3 minutos depois o juiz recebe no seu WhatsApp a notificação que existe uma medida protetiva para ele apreciar e o mais urgente possível. Três, é interessante a gente falar que o projeto da Julia já foi lançado ano passado. Esse é um novo projeto que visa dar celeridade para esses processos, né? E agora com o avanço da tecnologia. Como é que esse projeto foi pensado, né? Como é que foi trabalhado desde que foi lançado primeiro ou ainda no ano passado? Bom, lá no ano passado nós temos um grande acervo de processos judiciais. E é muito complexo dar vazão a isso. Nós não podemos fechar a torneira de entrada de processo e nem devemos. A justiça tem que ser acessível a todos. Entretanto, nós precisamos dar vazão a isso. A Julia, então, dá vazão na aptos à baixa, por exemplo, quando ela acelera o processo, reduzindo de um ano para mais ou menos 10 ou 15 dias, o processo de baixa, de um ano para mais ou menos 24 horas, o processo de intimação e dando vazão a demandas de ciência de dados para os juízes tomarem as melhores decisões que são os responsáveis por elas, né? Tim, muito obrigado por falar com a gente, por explicar essas informações que são tão importantes para que a gente possa entender um pouquinho sobre como é que funciona todo esse procedimento, né? Então é isso, Tracy, como eu falei agora há pouco, é um projeto que iniciou ainda no ano passado e agora vem aí com mais tecnologia para dar celeridade a esses processos aí de solicitações de medidas protetivas aí para as mulheres em situação de violência doméstica. Tracy? Rony, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui dentro do Balanço Geral Manhã. O prazer é todo meu, você sabe, a parceria aqui entre a gente é eterna. Nosso ex-executor e produtor, você é sempre bem-vindo a voltar aqui ao Balanço Geral Manhã. Do jeito que você quiser, viu? Obrigada pelas informações, um excelente dia a você. Tá aí, gente, realmente são os processos, a tecnologia auxiliando e agilizando processos. Isso é muito importante, principalmente quando se fala em medidas protetivas, né? É preciso agilizar esse apoio e essa ajuda a mulheres em situação de violência doméstica.